N brother Desde o dia que ao mundos Oh'mbracamos Caminhamos ao rumo dos homo Que é um ciclo, sem ciclo Araí tração 千 千 千 千 千 千 CHEGA! A vida não é meu grande irmão. Entenda, eu... Ora, eu serei rei. Sua mãe é rei. Isso foi hoje? A bolinha peluda é rei. Cara, eu tenho que... Não dê as costas pra mim, Scar. Dê as costas pra mim. Scar. Pode transformá-lo no que é Zazu. Zazu. Eu sou... Zazu. Zazu.